A história se concentra em Cassie e sua família adotiva, Akin. Ultra rica e privilegiada, a família que não tem que responder a ninguém. Isto é, até que o membro mais novo da família seja acusado de estuprar a namorada. Billie está terminando a faculdade e esperando a faculdade de medicina, mas depois que essa alegação se torna um caso criminal, a família está preocupada que isso possa comprometer o futuro de Billie e envergonhar a família. Billie afirma sua inocência, mas os Kim farão qualquer coisa para proteger sua imagem e influência. Quando Billie, um calouro em Princeton, é preso por agredir sua ex-namorada, Cassie corre para casa em Manhattan para unir forças com seu irmão mais velho Nate e seus pais, Laurence e Eleanor. Os Kims lutam para contratar as melhores mentes jurídicas que o dinheiro pode comprar, mas Billie se encaixa no perfil de criminoso sexual muito familiar, branco, atlético e privilegiado, que faz manchetes e influencia júris. Enquanto isso, Cassie luta para entender por que a ex de Billie, Diana, iria tão longe, mesmo que o rompimento tenha sido doloroso. E ela sabe como o fim do primeiro amor pode destruir alguém. Seu próprio caso de anos com um homem poderoso e carismático a deixou arrasada, e ela só recentemente recuperou o equilíbrio. Com os eventos atuais de hoje, está é uma história que infelizmente é muito comum. O homem caucasiano da Ivy League de uma família rica acusado de estupro. Nos dias anteriores ao movimento Rich Tag Me Too, não era inédito para esses réus simplesmente andar por causa de sua classe, status. Mas mais recentemente houve casos em que a justiça prevaleceu. Fui atraído por essa história para ver se Billie realmente era culpado ou não. Mas esta não é uma história que seja preta ou branca. O autor investiga as complexidades da violência no relacionamento e agressão sexual. Ela também investiga os laços familiares, o que nos une e o que os separa. Uma grande parte da história é um drama de tribunal que me manteve fascinado e na ponta da minha cadeira. A história tem uma reviravolta e me chocou profundamente. Não posso dizer muito sobre o final sem entregar nada, mas direi que é inesquecível. Eu? Gilly Amedoff fez um trabalho brilhante escrevendo When We Were Bright and Beautiful. Ficou claro que ela fez muita pesquisa enquanto escrevia este romance, e tem muito conhecimento sobre esses tipos de casos. O audiobook foi narrado pela fantástica Marinha Irilente, uma das minhas favoritas. Sou fã dela há algum tempo desde que ela narrou alguns dos meus audiolivros favoritos. Nothing to See Here, de Kevin Wilson, Anche Olds People e Bearton, de Friedrich Bachmann. No geral, há gatilhos de estupro e abuso neste, mas eles não foram exagerados e não me enojaram em suas descrições da maneira que outros livros fizeram. É uma exploração intrigante do lado sombrio do amor familiar, os limites da lealdade familiar e o custo esmagador da verdade. Esta foi minha primeira apresentação à Gilly Amedoff, mas certamente não será a última.